Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. E aí, galera, o negócio disso aqui é uma notícia sobre Fortnite, um pouco triste, não para nós brasileiros, fiquem tranquilos, mas para os jogadores chineses, exatamente. Bom, antes de começar aqui a notícia, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, eu conto muito com o seu apoio, estamos crescendo aqui no canal devagarzinho, mas está indo. Vamos lá. Seguinte, foi iniciado um processo beta dos servidores do Fortnite na China, dia 1º de novembro, mas, em pouco tempo, já foi anunciado que os servidores chineses serão desligados dia 15 de novembro. Exatamente, daqui a quatro dias, os servidores que eram beta, eles serão desligados. Bom, dizem que não tem muito motivo, mas tem muitos motivos, tem zilhares de motivos. Mentira, zilhares não, mas tem vários motivos sim. Bom, vamos lá, primeiro de tudo, não sei se vocês sabem, os jogadores lá na China, as crianças têm horário para jogar, só podem jogar de tal hora a tal hora. Lá, não tem microtransação, tem negócio de compra de skin, já começa a ficar ruim, né? Você não pode fazer nada disso, você não pode comprar. As skins, elas têm que ser alteradas, porque as aparências de caveira não podem ter. Olha aí, vou mostrar na tela para vocês, olha que bizarro. Também, as modificações de eliminação, que parecem violentas, etc., não podem ter. Mesmo que seja meio cartoon, não pode aparecer nada daquele jeito que você morre no Fortnite. A história na China teve que ser alterada, como se eles estivessem jogando uma espécie de holograma. Bizarro, né? Bom, assim, eles não dão os motivos porque estão bom fechar os servidores, mas com esse monte de informação. Mais dos outros jogos, que o campeonato acabou de PUBG, crianças só podem jogar até tal horário, tem determinados horários que as crianças podem jogar também. Então você entende porque acabou, como é que a Epic Games vai fazer um jogo que é mundial, já tem que mudar o idioma de cada país, já é complicado, de muitos países já é bem complicado isso. Imagina, você tem que mudar caracteres, tem que mudar a história, tem que mudar uma série de fatores por causa de um país. Ah, é um país e é a China. Mas tem muito mais jogadores do que a China vai ter. Ah, mas é mais dinheiro. Mas o trabalho e outra, como é que eles vão ganhar dinheiro se a microtransação é proibida? A questão comercial é muito importante nessas questões de games. A galera acha que games é só paixão, mas não. É a paixão, mas tem dinheiro envolvido. Não tem jeito, tem que ter o dinheiro envolvido para poder se sustentar. O que você achou dessa notícia? Triste o pessoal da China, né? Se tiver algum cheiro de mim assistindo aí, só amamento por vocês. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu e eu fui!